Boa noite, está no ar o Diário 27. E você vai ver nesta edição, saiba como pedir a devolução da taxa de bombeiros que foi cobrada junto com o IPTU nos anos de 2017 e 2018 pela Prefeitura de Rolândia. Você tomaria hidroxicloroquina nos casos de Covid-19? Você vai ver a nossa enquete, restituição do imposto de renda começa a ser pago antecipadamente. E o governo prorrogou as inscrições para o Enem. Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora. E hoje é segunda-feira, dia 25 de maio de 2020. Iniciando também a nossa transmissão lá na página do Facebook. Você pode curtir, compartilhar e deixar sempre o seu recado. Dois menores de idade foram apreendidos por tráfico de drogas e receptação no Conjunto São Fernando aqui em Rolândia. De acordo com informações da polícia, os agentes estavam realizando patrulhamentos pela rua Lúcio Pinto, quando avistaram esses rapazes em atitude suspeita. Na abordagem na revista pessoal, foi encontrado com um dos rapazes R$ 175,00 em dinheiro no bolso da blusa e 24 porções de cocaína dentro da meia. Já com o outro rapaz, foi localizado R$ 296,00 dentro do tênis e 50 porções de craque no bolso. Os menores confessaram que estavam traficando e indicaram o local próximo onde havia mais drogas escondidas. No local haviam 153 gramas de maconha e um aparelho de TV, que havia sido levado por usuário de drogas, que cometeu um furto na cidade de Arapongas. As drogas, o dinheiro e a TV, que havia sido furtada, foram todos levados junto com os adolescentes para a delegacia de polícia civil. Eles foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e receptação. O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar o caso. E vamos conferir algumas informações aqui do Estado do Paraná. Moradores da zona rural de Jataizinho informaram que a concessionária Eco Norte teria fechado parte da estrada rural que dá acesso à BR-369. Para muitos moradores, esse é o único acesso às residências. Eles enviaram fotos e mostraram os guarde-rei e os soldados. O prefeito de Jataizinho, Dirceu Urbano, esteve no local e informou que irá retirar o bloqueio. A assessoria de imprensa da concessionária informou estar verificando a situação. Em nota, a Eco Norte informou que a interrupção do acesso foi necessária para o avanço com segurança das obras de duplicação da rodovia no local. Um homem de 50 anos foi detido por tentativa de estupro em uma propriedade rural em Santa Tereza do Oeste, na noite deste domingo. O suspeito levou a enteada de 16 anos para passear e deu bebida alcoólica para ela. Ele se aproveitou e passou a mão no corpo da jovem. Com medo, ela contou para o irmão, que acionou a polícia militar. Ele foi detido e deve responder por tentativa de estupro, ameaça e corrupção de menores. A revista na carceragem da delegacia de Biporã resultou na apreensão de 80 celulares, 27 baterias de aparelhos, canivetes e porções de maconha. Os agentes foram acionados após uma denúncia de bomba. Eles não encontraram explosivo, mas fizeram uma revista minuciosa nas celas e retiraram grande quantidade de material. A unidade tem espaço máximo para 35 detentos, mas está com 180. A gestão da cadeia de Biporã é compartilhada entre a Polícia Civil e o DEPEN. Vários pedidos de transferência já foram feitos, mas nenhum atendido, o que piora a situação da superlotação. Há três anos, uma outra denúncia de explosivo foi feita na mesma cadeia, mas na época foram encontradas duas bananas de dinamite. A suspeita é que os presos usariam para derrubar o muro ou provocar uma fuga em massa. Dois veículos ficaram destruídos em um incêndio na noite deste sábado, no bairro São Cristóvão, em Cascavel. O Gol e a van estavam estacionados na frente da casa, na rua Altemar de Barros, e quando eles ouviram o barulho, encontraram os veículos em chamas. O morador contou que havia acabado de chegar em casa. Rapidamente, equipes do corpo de bombeiros se deslocaram para o local. O incêndio foi controlado rapidamente, mas os veículos ficaram destruídos. Uma motocicleta foi furtada neste final de semana no Conjunto Cidade Verde, aqui em Rolândia. A vítima disse que teria deixado a moto em frente à residência e, quando foi pegar para sair, não encontrou mais um lugar deixado. É uma motocicleta Honda CG 125 de cor azul, com a placa AIC 9778. A polícia foi acionada, realizou diligências, mas nada foi encontrado. A vítima foi orientada, o boletim de ocorrência foi registrado referente a este furto. Você tomaria hidroxicloroquina no caso de suspeita de Covid-19? O remédio que dividiu opiniões e governos, usar ou não usar a hidroxicloroquina. O medicamento vem sendo usado em combate à Covid-19. Após a determinação do presidente Jair Bolsonaro, o Ministério da Saúde divulgou um documento que amplia o uso de hidroxicloroquina para pacientes com sintomas leves de Covid-19. O medicamento apontado para esses casos de coronavírus é uma droga usada para tratar malária e doenças reumáticas. Para usar o remédio, o paciente terá que assinar um termo de consentimento, afirmando que está ciente dos efeitos colaterais. Agora, com a possibilidade do uso para casos leves, perguntamos à população, você usaria cloroquina? Eu acho que não, hein? Não? Eu tomei uma vacina para gripe, quase morri. Não confia em... E a segunda eu não peguei, mas eu não tomei. Sim. O senhor não assinaria, então, um termo de responsabilidade aí para tomar o remédio? Não. Você confia? Do remédio? Confio em Deus. Ah, se for para melhorar, né? Se for para melhorar, tomaria, né? O remédio foi liberado agora pelo governo, né? Para que o paciente escolha se quer ou não tomar. O senhor assinaria um termo para tomar esse medicamento? Ah, eu assinaria, né? A saúde é importante, né? Tem que trabalhar, né? Tomaria para recuperação. Explica para a gente por quê. Você confia mesmo que ainda não tenha nenhum dado científico? Bom, eu confio, mas mesmo assim ainda fico com dúvidas se é possível ainda ter morte usando o remédio. Arriscaria, então, mas assinaria o termo ali? Usaria. Eu tenho que ver quais são as pré-indicações e as contra-indicações para poder tomar, né? Sim. E aí, assim, dizer assim, vou tomar, é difícil porque eu tenho alguns problemas que, alguns remédios eu não posso tomar. Então, pesquisaria, olharia e ir com cautela? Com certeza, com certeza. O medicamento eu usaria. Por que você usaria? Pelo bem-estar da minha saúde, né? E pela prevenção dos demais também que estariam próximos de mim. Você se sente seguro com as pesquisas que foram divulgadas desse medicamento? Olha, eu me sinto, sim, seguro assim a partir do momento assim que realmente ficou concretizado esse medicamento e ele der resultado. Porque isso aí é uma grande prevenção para todos, né? Vai ficar a critério do paciente, né? Se quer ou não usar. O senhor assinaria o termo aí se responsabilizando pelas consequências? Se for no caso para as melhoras da saúde e do bem-estar da humanidade, sim, usaria sim. Até agora, nenhum medicamento foi apontado como eficaz para o tratamento da Covid-19. Vários estudos em andamento, mas em nenhum evidência conclusiva sobre o uso. Estudos internacionais não encontraram evidências concretas de que o medicamento beneficie pacientes com Covid-19. Quatro pesquisas publicadas neste mês em revistas internacionais no meio científico sugerem que a adoção do medicamento não trouxe ganhos efetivos aos doentes. Um deles aponta que 10% dos doentes que usaram hidroxicloroquina tiveram problemas cardíacos. Eu não sei se eu tomaria ou não. Ainda tenho minhas dúvidas e minhas ressalvas quanto a este medicamento. Acho que outros medicamentos já vêm produzindo mais efeitos positivos para a Covid-19. É bom a gente ficar alerta e saber tudo o que acontece ao nosso redor, não é? Olha, um rapaz de 22 anos conduzindo um veículo furtado morreu durante um confronto armado com a polícia militar na madrugada de ontem na PR-445 na região sul de Londrina. De acordo com informações da polícia, foram repassadas ao centro de operações da polícia militar que um veículo Voyage, furtado na cidade de Jardim Alegre, estaria vindo sentido Londrina. E uma equipe da Rotam iniciou um patrulhamento pela rodovia. Ao avistar o veículo, os agentes deram ordem de parada, mas o indivíduo motorista não obedeceu e fugiu. A polícia ainda disse que após alguns metros, Leandro da Silva Alves parou o carro, desceu com uma arma em punho. Ainda segundo a polícia, os agentes deram ordens para que o rapaz largasse a arma. Porém, ele não acatou e tiros foram disparados e o indivíduo acabou sendo avaliado. Equipes do resgate, do SEAT e também do SAMU foram mobilizados para prestar atendimento, mas na chegada ao local o indivíduo já estava sem vida. Um revólver calibre .32 municiado foi apreendido pela polícia. O rapaz já constava com antecedentes criminais. Vamos conferir o nosso mercado financeiro. Dólar comercial fechou o dia de hoje a R$ 5,46, o euro a R$ 5,95 e a poupança tem rendimento para hoje de 0,26%. E daqui a pouco você confere e saiba como pedir a devolução da taxa de bombeiros cobrada irregularmente. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para ser um grande 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Dentadura e Ponte Móvel, nunca mais! Na Oral Sim, sorrir é para todos! Aqui é bom demais, menino! 3176-3000 Oral Sim, nossa família, constrói sorrisos! O Locateli tem o jardim mais bonito da cidade, desde folhagem às mais belas orquídeas. Flores de diversas cores, belezas e aromas. Para você presentear quem você mais ama, todos os dias. Supermercados Locateli, neste você pode confiar. Neste final de semana, um homem de 35 anos ficou gravemente ferido, após ser atropelado na cidade de Arapongas. O acidente aconteceu na Avenida Maracanã, próxima rodoviária. De acordo com a polícia, o homem foi atingido por uma caminhoneta S10 com placas da cidade de Arapongas. Equipes do Corpo do Bombeiros e também do SAMU realizaram os atendimentos. Segundo as equipes, a vítima teve um grave trauma de crânio e precisou ser entubado para ser encaminhado ao Hospital Norte Paranaense. A prefeitura cobrou, juntamente com o IPTU de 2017 e 2018, uma taxa dos bombeiros. Posteriormente, uma rolandense, a Cristina Pieretti Souza, entrou na justiça requerendo a nulidade desta cobrança. Como ela ganhou esta ação, a ação vale para todas as pessoas que pagaram o IPTU no ano de 2017 e 2018. Portanto, se você pagou o IPTU nestes anos, você pagou também a taxa de bombeiros. Você pode requerer para pegar esse dinheiro de volta. Por decisão do Supremo Tribunal Federal, prefeituras terão que devolver aos munícipes a taxa de combate ao incêndio. Para o STF, a taxa foi cobrada de forma irregular, já que esses recursos devem vir de impostos estaduais e não municipais. Diante da decisão, munícipes que pagaram essas taxas nos anos de 2017 e 2018 serão ressarcidos pela prefeitura. O pedido de ressarcimento pode ser feito online ou no setor de tributação. Basta entrar no site da prefeitura e ir no protocolo online e solicitar via protocolo online também. Essa é a outra facilidade que a prefeitura está disponibilizando, que anteriormente não tinha. É simples também. Basta acessar o site da prefeitura, protocolo online e fazer a sua solicitação por ali. Ou, vem até o município, no nosso setor de protocolo, e faz a sua solicitação. O que tem que trazer? Apenas a cópia, uma xerxa da cópia do carnê de 2017, carnê de 2018, anexa junto ao requerimento, dá entrada juntamente com a conta bancária em nome da pessoa, ou se não tiver o nome do atual proprietário, que é o detentor do imóvel, pode ter uma procuração, não precisa estar registrado em cartório também, anexa junto ao requerimento e faz o pedido. O valor da taxa de combate ao incêndio varia de acordo com o tipo de imóvel. O prazo para o pedido de ressarcimento é até o dia 10 de outubro de 2022. Os munícipes que já fizeram a solicitação receberam seu dinheiro de volta. Até agora, cerca de 1.500 pessoas. E no município de Rolândia foi feita uma pesquisa de como devolver esse dinheiro. E a melhor forma de devolver, a melhor forma não, a única maneira de devolver é o contribuinte vir até o município, dentro desse prazo determinado de 5 anos, a partir do momento do lançamento, que foi 17 de 18, por isso que prazo final 10 de outubro de 2022. As pessoas que vierem após esse prazo não vão conseguir receber. Por isso é importante que o contribuinte fique atento ao prazo e faça o pedido do ressarcimento. Como no sistema não há conta bancária, é necessário que o pedido seja feito. Se nós tivéssemos a conta bancária de cada contribuinte que pagou, era fácil. Simplesmente a gente pegava os nossos arquivos e transferia esse dinheiro para as respectivas contas. Mas infelizmente, isso era o sonho de consumo. Mas nós não temos e-mail de todos os contribuintes, nós não temos as contas bancárias. Por isso que ele tem que vir pessoalmente ou mandar uma pessoa responsável pelo imóvel, alguma situação assim, pra que esse dinheiro seja depositado na conta que ele tem que trazer. Se ele não trouxer essa conta, ele não recebe, porque não é emitido nenhum tipo de cheque na prefeitura. E lembrando também que esse dinheiro a ser devolvido são pra imóveis, não pra terreno vazio. E ressalta novamente pra população qual é o prazo pra devolução desse dinheiro e pedindo pra que a população também não deixe pra última hora. Isso, o prazo ele termina, tá longe ainda, tá? Dia 10 de outubro de 2022. Mas não vamos deixar pra vir aqui na semana de 10 de outubro de 2022, que a gente não consegue trabalhar. Nosso muito obrigado ao Maurílio. E lembrando sempre que você precisa levar apenas o número de código aí da sua residência. Se você pegar um IPTU atual, tem lá o código. Apresentando esse código, você faz o requerimento lá no saguão da prefeitura, que está tendo atendimento no período da tarde, do meio-dia até as 5 horas da tarde. Lembrando-nos também da obrigatoriedade do uso de máscaras e distanciamento de uma pessoa a outra de pelo menos 2 metros. Faça o seu requerimento, solicite a devolução do seu dinheiro do que foi cobrado irregularmente. E olha, a oral sim é tudo muito simples, fácil e rápido de você cuidar da sua saúde local e também de você realizar o seu sonho. Tem atendimento humanizado, profissionais qualificados e a número 1 em implantes dentários do Brasil está pronta para receber você com total segurança durante esse período de pandemia. Se você quer voltar a sorrir, se você quer fazer o seu tratamento dentário, não perca tempo. Agende o seu horário lá na Oral Sim e tenha sempre o melhor pelo menor preço. Tenha sempre os produtos de qualidade, os profissionais altamente preparados e não é à toa que é número 1 em implantes dentários do Brasil, né? É sempre a nossa referência. Procure lá pela nossa Oral Sim. Olha, a Receita abriu mais cedo a restituição do imposto de renda. Ou seja, quem tem dinheiro para receber de volta já vai começar a receber. Além da prorrogação para entregar o imposto de renda 2020, a Receita Federal divulgou que vai antecipar o pagamento do primeiro lote de restituição. Segundo eles, o pagamento corresponde a 2 bilhões de reais. Essa é a primeira vez que as restituições começam a ser pagas ainda durante o prazo de transmissão das declarações. Bom, esse primeiro lote, ele vai ser agora, já, sexta-feira já estava disponível para consulta. Então, nesse primeiro lote estão sendo priorizados as pessoas idosas, né? Os de acima de 80 anos e os de 60 até 79 anos. Então, primeiro 80, depois de 60 a 79, as pessoas com deficiência ou com doenças graves, né? Então, esse primeiro lote já vai estar disponível para as pessoas dia 29 de maio. O dinheiro desse primeiro lote será depositado na conta do contribuinte. O cronograma de pagamento segue até o dia 30 de setembro, sendo sempre efetuado no último dia útil do mês. Esses lotes anteriormente eram em sete lotes. Agora, a partir desse ano, vão ser em cinco lotes. Então, até setembro, todo mundo que não tem problema, né? Que não caiu na malha fina, tudo, já vão receber até setembro, já vão ser pagas todas as restituições. A decisão da antecipação se deu devido à pandemia da Covid-19, uma forma de minimizar a crise econômica. Isso é para amenizar um pouquinho, né? Essa pandemia aí. Então, assim, para dar um alívio, né? Para as pessoas que queiram ou não queiram, né? A pessoa com dinheirinho a mais, né? Quer dizer, é da pessoa já, mas, né? Já ajuda, né? Bom, Margarita, e como a pessoa vai saber se ela está nesse lote ou não? Olha, ela pode fazer consulta ou pelo telefone 146, tá? Ou pela internet, né? No site da Receita Federal, ela digita o CPF e consulta, né? Se ela já está... Já está... já apta a receber, né? E fala para a gente como que fica para quem não fizer esse resgate. Olha, as pessoas que dão algum problema na conta, alguma coisa assim, ela pode se cadastrar novamente, pede um novo agendamento na Receita Federal. Normalmente, ela vai pegar esse valor no Banco do Brasil. E notícia boa, né? No meio de tanta coisa que vem acontecendo, pelo menos aí uma notícia boa e animadora. Olha, uma mulher moradora da cidade de Londrina perdeu a vida após um acidente na manhã de ontem, na PR-431, com a BR-153 em Jacarezinho. O acidente envolveu um veículo ágil e uma carreta. O veículo seguia pela BR-431, vindo de Londrina para Jacarezinho. Ao tentar atravessar a BR-153, acabou sendo atingido na lateral pela carreta, que seguia no sentido Santo Antônio da Platina. No carro, haviam quatro pessoas, que ficaram feridas. Equipes do resgate da Econorte e SAMU prestaram atendimento às vítimas. Uma mulher, identificada como Lucia Aparecida Rafael, que estava no banco traseiro do carro, acabou morrendo ao dar entrada no Hospital Santa Casa de Jacarezinho. Nossos profundos sentimentos de pesar aos familiares enlutados. Vamos acompanhar agora as oportunidades de cursos e também concursos. A Prefeitura de Humoarama tem oportunidade para nível médio. Os salários podem chegar a R$ 1.825, inscrições até o dia 19 de junho. Informações, ippec.org.br barra concurso. A Polícia Civil do Estado do Paraná tem oportunidade para nível superior. Os salários podem chegar a R$ 18.280, inscrições até o dia 2 de junho. Informações, portal.nc.ufpr.br. O Departamento Penitenciário do Paraná tem oportunidade para nível médio. Os salários podem chegar a R$ 3.055, inscrições até o dia 29 de maio. Informações, portal.nc.ufpr.br barra portal LNC. Daqui a pouco você confere, 25 de maio é o dia do trabalhador rural. A Imobiliária Lovato e Kolarovic Negócios Imobiliários acredita que com fé na superação, o corpo alcança com otimismo o que a mente deseja. Imobiliária Lovato e Kolarovic e você acreditando nisso. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Dottier Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dottier Restaurante Bar, antigo restaurante holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega, 3051-4455 e 99970-7577. Na noite de ontem, um jovem de 22 anos levou três tiros de arma de fogo na Vila Pavão, em Jataizinho. De acordo com a polícia, os agentes escutaram disparos e quando chegaram ao local, encontraram um rapaz baleado e pedindo socorro. A vítima, identificada como Flávio Araújo Lins, levou dois tiros no abdômen e um no pé. Ele foi socorrido por uma equipe do SEAT e encaminhado para o Hospital Cristo Rei de Ibiporã. Na sequência, foi transferido para o Hospital Universitário porque estava em estado grave. Flávio relatou aos policiais que o responsável pelos disparos seria um homem conhecido como Gordinho. A vítima tem diversas passagens pela polícia. E hoje é comemorado o Dia do Trabalhador Rural. E a gente não poderia deixar de fazer esta grande homenagem a eles. É do trabalho árduo dessas pessoas que o alimento chega na mesa dos brasileiros. Dia 25 de maio é o Dia do Trabalhador Rural. O trabalhador rural que a sol a sol realiza seu serviço. A mão, muitas vezes calejada, semeia o solo fértil. Corta cana, apanha café, laranja e algodão. É das mãos desses trabalhadores que o alimento, a matéria-prima, o ingrediente, o biocombustível saem. Um trabalho difícil, árduo, que muitas vezes coloca a própria saúde em risco. Já que o clima, os produtos químicos e as ferramentas os colocam em risco. E mesmo diante de tantas adversidades, o trabalhador rural permanece firme. Sempre trabalhando, produzindo e buscando alternativas para o campo. O trabalhador rural, muitas vezes, abre mão dos confortos da vida urbana para viver uma vida tranquila e simples no campo. Entre um trabalho e outro, ele ainda cuida da família e divide tarefa entre eles. Cerca de 70% do que é consumido no Brasil vem da agricultura familiar. Uma atividade familiar que leva alimento para outras famílias. A todos que acordam antes do nascer do sol e com o suor do seu rosto alimentam o nosso país, o nosso muito obrigado. Merecida homenagem, né? E lindíssima também, nossa equipe aqui de reportagem está realmente de parabéns pela produção. A Helen, o Tiago, o Alexandre, o Cheron, né? Essa equipe fantástica. E os nossos produtores rurais, o que dizer de vocês? Nós temos um sol maravilhoso no nosso país. Um solo fértil. E temos mãos ávidas de trabalho. Mãos que querem estar na terra, produzindo porque aqui tudo que se planta colhe, não é? Parabéns aos nossos produtores rurais. Parabéns a essas pessoas lindas, guerreiras, que vivem olhando para o céu, esperando ver se vem a chuva, não é? Muito obrigado pelo seu trabalho, pela sua dedicação. E por colocar nas nossas mesas produtos deliciosos, fresquinhos, produzidos aqui mesmo na nossa terra. Ontem, uma pessoa de 19 anos morreu e outra sofreu ferimentos graves em um acidente na PR-323 em Cruzeiro do Oeste. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, as duas vítimas estavam em uma moto que atingiu um caminhão. Os dois veículos seguiam o sentido Moarama e, perto de um posto de combustíveis, a carreta foi para o castamento do lado direito. Ao realizar a conversão à esquerda para entrar no posto, foi atingida pela moto. Um dos ocupantes da moto morreu ainda no local. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Moarama. A segunda vítima foi socorrida e levada ao Hospital Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Moarama. O caminhoneiro não ficou ferido neste acidente. E vamos conferir o nosso mercado agropecuário. O milho comum está cotado a R$ 41,18. A soja industrial, R$ 95,31. Café beneficiado, tipo 6, bebida dura, R$ 485,62. O boi em pé, R$ 181,73. Frango de corte, R$ 2,87 o quilo. O suíno é em pé, tipo carne, a R$ 4,35 o quilo. Daqui a pouco você confere, governo prorroga inscrições para o Enem. A Unipam Bom Pastor tem o plano assistencial ideal para a sua família. Convênios com várias especialidades médicas, hospitalar, entre outros. Funerária Bom Pastor Unipam. O respeito humano que sua família merece. Adquira seu plano ainda hoje. Ligue 3255-2327. Felicidade para você. Eu, graças a Deus, sou muito feliz. Mas eu já passei por tantas coisas. E percebi que a felicidade está, assim, nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, estar com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Dottier Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho. E aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dottier Restaurante Bar. Antigo restaurante holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega, 3051-4455 e 99970-7577. Esta madrugada, um rapaz foi assassinado com um tiro na cabeça em Lindo Oeste. De acordo com a polícia, o crime aconteceu em um bar localizado na Rua Curitiba, região central da cidade. Adriano Couto da Rosa, de 28 anos, estava no estabelecimento quando se envolveu em uma discussão com outro cliente do bar. A motivação da desavença é ainda desconhecida. Durante a briga, o autor sacou uma arma e efetuou o disparo. Adriano foi atingido na cabeça e morreu na hora. O indivíduo fugiu após o crime e segue sendo procurado pela polícia militar. O caso deve ser agora investigado pela polícia civil. E vamos conferir a nossa previsão do tempo. Segundo o gráfico do Climatempo, nesta terça-feira a mínima é de 4 graus, a máxima é de 18 graus. Tempo ensolarado, congeada ao amanhecer e à noite o céu continua limpo. Nesta quarta-feira a mínima é de 3 graus, máxima de 20. Tempo ensolarado também com possibilidade de geada, mas sem previsão de chuva. Nesta quinta-feira a mínima é de 5, máxima de 20 graus. Dias sem nuvens, sem possibilidade também de chuva. A Polícia Rodoviária Federal, com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual, apreendeu 469 quilos de maconha e prendeu em flagrante uma mulher de 25 anos em Cornélio Procópio. Após receber informações da Polícia Rodoviária Estadual, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal deu ordem de parada a um veículo Virtus com placas de Londrina. Mas a condutora não obedeceu a ordem dos agentes e fugiu. Segundo os agentes, a equipe iniciou uma perseguição que se estendeu por vários quilômetros, até chegar no perímetro urbano de Cornélio Procópio. Em alta velocidade, a condutora realizou diversas manobras perigosas, avançando preferenciais e transitando pela contramão. Em uma dessas manobras, o veículo acessou uma rua pela contramão em direção e acabou colidindo frontalmente com outro veículo, deixando duas pessoas gravemente feridas. Com o apoio de populares, foi possível localizar e prender a condutora. No interior do veículo foram encontrados vários tabletes de maconha, que totalizaram 469 quilos. Em verificação do veículo, constatou-se que ele tinha placas falsas, sendo que o verdadeiro possuía ocorrência de furto e roubo. Além dos crimes de tráfico de drogas e receptação, a mulher poderá responder por direção perigosa e também tentativa de homicídio. O governo prorrogou as inscrições para quem quer fazer o Enem. O ministro da Educação anunciou nesta sexta-feira a prorrogação do prazo para as inscrições para o Enem 2020. O prazo foi estendido até esta quarta-feira, 27 de maio. Os boletos da taxa da prova poderão ser pagos até o dia 28 do 5. Os candidatos devem ficar atentos à confirmação da inscrição na página do participante. As inscrições começaram no dia 11 e podem ser feitas através da página do Enem na internet. Até agora, 5 milhões de estudantes já se inscreveram para a prova. Segundo o ministro, a decisão para a prorrogação da data se deu em razão dos impactos ocasionados na sociedade pela pandemia da Covid-19. As provas impressas estavam previstas para serem aplicadas em 1º e 8 de novembro e as provas do Enem Digital para os dias 22 e 29 de novembro. Neste ano, o exame será aplicado da mesma forma. Quatro provas objetivas construídas por 45 questões cada e uma redação em língua portuguesa. A redação será escrita em papel em duas modalidades. Durante o processo de inscrição, o participante terá que selecionar uma opção de língua estrangeira, inglês ou espanhol. Neste ano, será obrigatória a inclusão de uma foto atual do participante no sistema de inscrição. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85,00 e deverá ser pago até o dia 28 de maio. E se você tem interesse em participar do Enem, não perca o prazo desta vez. Paz no seu caminho, sempre muito amor no seu coração. Então, voltaremos amanhã às 8 horas da manhã com a celebração eucarística realizada pelo Padre Joel Medeiros, aqui da Cidade de Rolândia, da Paróquia São José. Às 11h30, tenha um momento de fé. Logo depois eu estou de volta ao meio-dia com mais informações e notícias. Boa noite. Boa noite. Boa noite.